E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais sobre os jogos que gostamos de jogar. Então fique com o vídeo. Transcrição e Legendas por QTSS Legendas por QTSS Legendas por QTSS